Tem que ter cuidado, olhar tudo direitinho, né? Olhar as caixas d'água, né? De vez em quando eu peço as pessoas pra olhar, dar uma olhada pra mim. Quando tem água também eu vou passando a vassoura pra não me passar água, entendeu? Eles explicam tudo direitinho, entendeu? São excelentes mesmo. Estamos em Cataguases, um município de aproximadamente 65 mil habitantes, localizada na zona da Mata Mineira e essa cidade é considerada como sendo o berço do modernismo do Brasil. Nós estamos aproximadamente 240 quilômetros de Belo Horizonte, a nossa capital. Eu sou agente comunitário de saúde, trabalho no PSF AID e atendo uma vila denominada Vila Domingos Lopes, que tem aproximadamente 460 usuários cadastrados. E eu fiz uma pesquisa pra saber exatamente qual que era o grupo que tinha maior vulnerabilidade pelas arbovilhosas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E nessa pesquisa ficou muito claro que o maior grupo de risco eram os idosos. Depois que eu me dei a dengue, eu quase morri. Fiquei muito ruim mesmo. Tinha até a formatura do meu neto, não podia ir. Ele ficou com raiva de mim. Falei, meu filho, não aguenta quem bem. A ideia do projeto, ela veio do Felipe visitando as famílias e ele pensou nesse foco de integralidade. A integração através da integralidade. E nós fornecemos uma assistência bem maior e mais índice, mais ampla para esses idosos. Eu imaginei, poxa, se eu for idoso, contrair chikungunya, e depois de ter trabalhado tanto tempo, viver o resto da vida sentindo dores nas articulações, na minha melhor fase da vida, se eu não quero isso para mim, o que eu vou querer para os idosos com os quais eu tenho o maior carinho? Nós somos muito bem recebidos pelos idosos e eles são os que mais têm interesse em nos receber, em contar a história deles e a preocupação que eles têm com a residência deles, se está bem cuidado ou não. Ah, eles usam, olha tudo, olha tudo, entendeu? Vai nos banheiros, vai nos quartos, vai aonde, do quintal, aonde tem, ele falou, olha tudo. E assim, viu? As plantas, olha tudo direitinho. Inclusive, hoje até São Baldinho, olha a plantinha que eu ganhei, ontem eu botei na água, né? Hoje de manhã, né? E eles pegaram, me entregaram hoje aí. Aí ele me falou que não pode. Eu falei, não, eu vou plantar a planta ainda. Sim, eu vou estar fazendo a eliminação da água aqui, porque esse aqui pode virar um possível criador, tá? E o mais importante desse trabalho é justamente o trabalho de integração entre os agentes. Aliás, na Política Nacional de Atenção Básica, já prevê essa integração entre os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. E ficou muito claro para mim nesse trabalho como é eficiente esse trabalho em dupla nas visitas domiciliares. A integração de ACE e ACS, ela ocorre principalmente naqueles que trabalham, atuam mais na unidade. Com isso, os dois conseguem visitar as residências e aquele que tem dificuldade em certa residência, o ACE pode ajudar o ACS e o ACS pode ajudar o ACE. Naquelas que eles conseguem entrar, um consegue entrar e o outro não. com isso, as visitas sendo feitas juntas, o sucesso é maior. A questão principal dessa integração é que são saberes diferentes, experiências diferentes, conhecimentos diferentes, que quando juntos, fortalecem, fortalecem principalmente a credibilidade de uma visita domiciliar. A questão é excelente, e sempre aparece aqui, que são muito boas, né? muito atencioso. Aí tem que elogiar, né? Eu não acho que tem que elogiar isso. Durante a minha participação no curso de saúde com a gente, eu comecei a perceber que a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar o paciente estava mudando. O curso de saúde com a gente nos deu mais condições de trabalhar, como nós estamos na linha de frente, nós podemos já levar as informações dos idosos para as unidades de base de saúde, com uma aferição de pressão. Isso faz com que os usuários, os pacientes, tenham mais confiança e segurança naquilo que é dito nesse processo, que também é um processo educacional. que é um processo educacional. E 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 um processo educacional. Legenda Adriana Zanotto